DT, cadê? Ei, who's in y'all? Bring it up! Drogas, carros, bitches, vadias Fiz esse som enquanto eu fudia Molly, Sash, Drip, Havan Tá me mamando em Amsterdã Chupando ela em Amsterdã E ela só quer que eu pare amanhã Quando a gente fode falar que é minha fã Essa bitch tem gosto de maçã Essa bitch me manda mensagem Ela mamando é uma miragem Olha pra mim, ela quer sacanagem Dropa essa pill dentro dessa party Assiste essa vibe Hoje eu tô usando Versace Sabe, moto, alento é raro Rodeado de carros caros Mano, sabe, eu não paro Fazendo hit a cada segundo Amanhã eu lanço o Subaru Sem tempo pra ser vagabundo Tô sem tempo pra ser vagabundo Esse flow meu é de outro mundo Horas e horas no meu estúdio Cozinha no hit, esse é meu futuro Você sabe que eu tenho tempero Jogo essas ondas e som inteiro Foto com ela no meu chuveiro Jogo esses parcos no meu chiqueiro Drogas, carros, bitches, vadias Fiz esse som enquanto eu fudia Molly, Sash, Drip, Havan Tá me mamando em Amsterdã Chupando ela em Amsterdã E ela só quer que eu pare amanhã Quando a gente fode falar que é minha fã Essa bitch tem gosto de maçã Essa bitch me manda mensagem Ela mamando é uma miragem Olha pra mim, ela quer sacanagem Dropa essa pill dentro dessa party Assiste essa vibe Hoje eu tô usando o Versace Sabe, meu talento é raro Rojado de carros caros Mano, sabe, eu não paro Fazendo um hit a cada segundo Amanhã eu lanço o Subaru Sem tempo pra ser vagabundo